Parece um losão que vai descendo as linhas vermelhas. Esse é o novo, esse eu ainda não cheguei. Ele abriu um outro mapa. É, porque depois do nível 50 você tem novas habilidades para poder colocar. Aí abriu aquele lá. É, as novas habilidades do novo mapa. Que é gigantesco também, tem um monte de habilidades que dá para colocar. Eu recebi um escudo. Ele não dá dano, mas ele dá uma proteção muito. Eu já vou para o porão logo para ficar na torreta se precisar. Eu já estou mandando bala já. Não quero nem saber. Não sei onde é que vai acertar. Onde acertar se deu mal. Se fosse na vida real eu já tinha acabado. Eu já estou indo. Eu já estou indo. Eu já estou indo. Eu só tive que entrar no final lap, baby. Então, eu pedi em favor com o contrário que testamos os inimigos. E deixa eu te dizer. Isso é forte. Tudo bem. Tudo bem. Parece que eu fiz meu ponto. Agora, para você para terminar o trabalho. Eu já vou sair pela parte de trás. Vai ficar um pouco mais rápido. É isso. Ó. Ah, eu posso assistir. Eu posso ir por aí. Ele está. Você pode ir por aí. Não sei se você está. Não sei se eu consigo. Ah, eu posso ir por aí pra você. No carro. Eu posso ir por aqui. Daí. Bem. Ah, tem gente lá em cima também. Tem um cara ali do outro lado. Ah, ele tá ali em cima, né? Ah, você matou. Acho que daí você consegue matar, mas é com a longshot. Aquela que mata de longe. Tem um cara aparecendo por ali. Será que ele tá ali em cima? Pronto, peguei. Vagabundo aqui não se cria não, rapaz. É, eles vão continuar aparecendo. A gente tem que ir avançando. Bora! Isso! Eu tenho ali, isso! Peguei também. Cadê você? Cadê você? Eu sei, eu tô vendo ele. Eu tô querendo esperar ele aparecer. Se você não pegasse, eu pegava. Eita salseiro danado. Menos dois. Cadê o vagabundo? Menos três. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ainda tá vivo. Ou não. Tá não. Foi-se! Ai 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 Cadê você? Cadê? Ah bom, achei que o cara não tinha morrido É lá atrás, eles estão lá atrás, não dá para mirar daqui não Eu dei um tirinho só, opa Tem gente aqui? Ah, tem um lá atrás do caixote, nem mostra no mapa Pronto, peguei Peguei o de trás do caixote Peguei esse também É, vai ficando complicado Tem que subir lá na sala de controle É maluco, por essa você não esperava Olha o outro ali correndo Onde é que é o incêndio, rapaz? Opa, tem alguém aqui? Tem Pronto, não tem mais Vai Ah não, aqui não dá não Tem que ser lá pela frente Aqui é ai que eu estou na contenção Tá sendo bloqueado, a gente tem que destruir essas paradinhas Se mandar os negócios que explode de longe, talvez a gente consiga destruir essas paradinhas Deixa eu ver se tem algum aqui para cima Não, aqui em cima não tem nenhum É, deve ter alguns lá embaixo Vou dar uma procurada A maioria tudo é inimigo Ainda tem inimigo por aqui Olha o cara se escondendo ali atrás, rapaz Achou que eu não ia ver? É Menos um, tem outro por ali Ali Tem uns lá atrás Ah, tá ali Eu tenho uma coisa preparada para você Pronto Corre, corre, corre Sai fora Duvido Se ele está na parte de cima Como é que ele pode estar na parte de cima? Como é que ele pode estar na parte de cima se ele está aqui? Ok, vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.